Pessoal, vamos falar sobre a empresa Exchange Paxful, que tirou o Ethereum da carteira, só vai trocar agora Bitcoin e mais algumas poucas moedas. Vamos entender o que aconteceu? Eu acho que foi um negócio interessante, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ditadura 2.0, Pai das Verdades e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Paxful é uma Exchange descentralizada, em tese você pode entrar aqui e trocar a moeda por... Aqui, aceita real, olha que coisa. Depois vou até experimentar para ver como é que faz aqui, se é fácil de comprar ou não. Uma coisa importante, eu não conheço essa corretora, eu nunca usei essa corretora, eu não estou recomendando ela. O que eu estou dizendo, o que eu fiquei sabendo é que ela passou a não aceitar mais o Ethereum e eu acho isso uma coisa positiva. Então, por favor, não estou dizendo, não estou recomendando nada aqui não, tá? Mas achei interessante mesmo, vou experimentar e depois eu digo para vocês. Agora, qual foi a ideia deles? O CEO dessa empresa, o Ray Youssef, disse que o Ethereum é centralizado e, portanto, não vale nada. E olha só, é mais ou menos o que eu penso também. Que bom que o maximalismo Bitcoin está ganhando. É isso mesmo. Desde o início a gente insiste nesse negócio. Criptomoeda é Bitcoin, esquece o resto. Esquece a coisa de cripto, de moeda de cachorrinho, de não sei o que lá, de NFT. Esquece essas porcaria que isso não serve para nada. Ou bem, você pode até ter alguns usos para isso, mas é muito menos do que o pessoal quer. O pessoal, na verdade, muita gente compra criptomoeda na ideia de enriquecer. Ah, vou comprar por esse preço, vou vender mais caro e vou ganhar dinheiro. Esquece isso. Não é para isso que serve criptomoeda. O Bitcoin serve para você fazer trocas, para você comprar coisas, vender coisas. É uma moeda mesmo. Dá para investir em moeda? Até dá, né? Você pode comprar dólar. Tem gente achando que nesse momento, por exemplo, o dólar é uma boa opção aqui para o Brasil. O Lula deve destruir a economia aqui. Ano que vem o dólar deve subir de valor. Então, você está investindo em uma moeda. O Bitcoin é a mesma coisa. Não espere lucros absurdos do Bitcoin. Se alguém te prometer lucro absurdo no Bitcoin, desconfie. É golpe. Ninguém tem garantia nenhuma de que vai dar dinheiro, que vai lucrar com isso. Mas o ponto aqui central é justamente esse. Porque o Bitcoin, bem ou mal, ele é uma moeda descentralizada de fato. Ao contrário de várias outras que tem por aí, que muitas delas são scam puro. É pura falha mesmo. É golpe mesmo, né? A gente viu com a FTT lá da FTX e várias outras. E qual que é o problema dessa história? Por que nós, maximalistas, Bitcoin, a gente briga, né? É o que eu falo. Eu tenho que ser mais tóxico ainda. Eu tenho que ser Bitcoin maximalista super ultra tóxico. Porque o problema é que o pessoal embarca nesse negócio de comprar outras criptos e aí se ferra. E aí acha que Bitcoin é a mesma coisa. Acha que não, então não vou comprar Bitcoin porque, pô, Bitcoin é a mesma coisa. Essas criptomoedas todas aí são problemáticas, né? E olha só, o governo americano está justamente usando o caso da FTX para passar uma legislação altamente restritiva que vai prejudicar principalmente o Bitcoin. É isso que eu falo. O grande erro é isso. O pessoal que fica insistindo nesse negócio de criptomoedas. Não existe criptomoedas. Existe o Bitcoin e existe um monte de shitcoins de merdas, né? Veja, não é que não possa ter uma moeda de utilidade, por exemplo, para você fazer alguma troca no site, coisa e tal, coisa e tal. Mas essas criptomoedas que tem aí com interesse de lucrar, de ganhar dinheiro, esquece. É tudo fraude, é tudo besteira, nada tem fundamento, né? E esse cara aqui está falando a verdade, né? A primeira crítica que ele faz é a seguinte, que embora o Ethereum tenha mostrado alguma utilidade, o que ele está se referindo aqui é justamente aos smart contracts, os contratos inteligentes, que realmente são uma coisa interessante, uma ideia interessante, tanto que existem perspectivas de implementar isso numa segunda camada do Bitcoin, mas o Bitcoin já deixou muito claro, a equipe de desenvolvimento já deixou muito clara que não, que o Bitcoin vai continuar sem smart contracts, porque, justamente por causa do risco. É muito melhor você ter isso numa outra camada para preservar a segurança da blockchain principal e você faz numa segunda camada, numa sidechain, você faz o smart contract, né? Mas, apesar disso, o ecossistema cresceu muito por causa da tokenização, o pessoal criando NFT de cachorrinho e criando não sei o que lá, e cada um criava sua moeda no Ethereum e coisa e tal. Isso é errado? Não, não é errado, né? Em tese, Ethereum permite esse tipo de coisa. O problema é para que isso foi usado? Isso acabou sendo usado justamente para um monte de gente dar golpe num monte de outras pessoas. Criou-se todo um ecossistema DeFi que a maior parte das iniciativas ali acabou se mostrando ou falha do ponto de vista de segurança ou também golpes diretos. Então, ou seja, você acabou desacreditando muito as criptomoedas justamente pela velocidade com que a Ethereum tentou implementar essas coisas. Isso é a distinção do Bitcoin. O foco do Bitcoin é ser uma moeda independente de Estado, que resista à atuação do Estado. É a única função dele. O resto tudo você vai fazer em segunda camada. Ah, mas para usar no dia a dia. Não consegue usar Bitcoin no dia a dia porque a transação só valida em blocos a cada 10 minutos. Não tem problema. Já criaram a Lightning Network e você faz transações imediatamente usando o Bitcoin sem problema nenhum e com uma solução de segunda camada. É assim que vão entrar todas as soluções em cima do Bitcoin. Como segunda camada, como sidechain ou como outra arquitetura plugada no Bitcoin. O Bitcoin em si, o foco dele é manter a segurança, a reserva de valor do Bitcoin. E aí, então um problema que ele fala é isso. Toda essa estrutura que foi criada em cima do smart contract acabou prejudicando, inclusive, o Bitcoin por conta disso. Por conta de, na cabeça da população de forma geral, confundir as coisas e entender que o Bitcoin é a mesma coisa que essas outras criptomoedas todas. Não, não é. O que aconteceu? O Bitcoin foi uma coisa de sucesso, foi muito bem planejado, muito bem feito. Aí o pessoal começou a querer lucrar em cima disso, começou a fazer cópia do Bitcoin e é tudo fraude. Porque aí você não tem essa mesma descentralização do Bitcoin, não tem a mesma bagagem do Bitcoin, não tem os mesmos dispositivos anti-governo do Bitcoin. E a outra coisa que ele critica é a baixa descentralização. A Ethereum é controlada por um pequeno grupo de pessoas, que é mais do que verdadeiro. você pode dizer até que é o Vitalik Buterin, que foi o cara que criou a moeda e é o dono da moeda. A verdade é essa. Ele tem, acho que ele ainda tem quase metade dos Ethereum, né? Tem gente que fala isso. Eu não sei se é verdade, mas ele tem uma quantidade enorme de Ethereum na mão dele. Ou seja, no dia que ele quiser, ele destrói a moeda. É só ele vender o Ethereum dele todo que ele destrói a moeda, né? E depois, a terceira crítica que ele faz ao Ethereum é justamente que ele passou do POW para o POS. E o POS, como a gente sabe, é algo prejudicial à moeda. É algo que evita que você tenha um equilíbrio saudável naquela moeda. O que vai acontecer? Cada vez mais quem já tem muito Ethereum vai ter mais Ethereum ainda. e você acaba não dando um esforço externo para validar a moeda, né? Então, ela fica muito mais na mão de poucas pessoas. Ficando na mão de poucas pessoas, fica muito mais fácil para o governo controlar. É por isso que POS é uma fraude. Não é uma criptomoeda se tem POS. POS impede a descentralização. Ou você tem POS, ou você tem a descentralização da moeda. E para você ter a descentralização é o que dá valor à moeda, né? Se for para fazer essas coisas todas do Ethereum de forma centralizada, é muito mais fácil fazer com um programa qualquer. Não precisa de smart contract, não precisa nada. Faz um programa lá, centraliza tudo num bancão de dados e pronto. E é isso que o Ethereum está se tornando, né? É uma crítica que eu faço já ao Ethereum há bastante tempo. Falei muito sobre isso por ocasião dessa troca para o POS. E o pessoal achou que não, vamos fazer o POS, porque aí os investidores vão gostar. A gente vai atrair o capital institucional que gosta de governo e coisa e tal. E eu já falei, isso é uma estratégia suicida. Porque o único valor que tem em criptomoedas é ser separado do governo, é não ser institucional. É ser realmente alguma coisa para quem está à margem do governo. Se a criptomoeda é algo aceitável, gerenciável e controlada pelo governo, automaticamente ela perde totalmente o seu valor. Vira uma ideia, vira um dogecoin da vida, uma moeda de cachorrinho da vida no final das contas. Não vale nada, né? E aí você pode falar assim, ah, mas o governo brasileiro regulamentou o Bitcoin. É, ele fez um monte de regra lá, rabiscou um monte de coisa em papel. Vai conseguir implementar aquilo? Eu acho que não. Vamos ver. Justamente porque o Bitcoin tem esse valor sobre o Ethereum. O Bitcoin é descentralizado. Vamos supor que o Brasil chegue à conclusão de que o Bitcoin não está atendendo a legislação dele. O que ele vai fazer? Vai prender todo mundo que usa o Bitcoin? Ele nem sabe quem tem o Bitcoin, quem não tem. Não tem uma pessoa que ele possa prender. Se acontecer a mesma coisa com o Ethereum, ele poderia ameaçar o Vitalik Buterin e botar na cadeia. Pronto, olha só. Conseguiu botar o Ethereum, deitar o Ethereum na função estatal, obrigar o Ethereum a obedecer a lei. Então, ele fala que a prova de trabalho é a inovação que torna o Bitcoin o único dinheiro honesto que existe, enquanto o POS essencialmente é uma forma digital de moeda fiduciária. O que ele está dizendo é, como a gente falou, cada vez quem tem mais dinheiro acrescenta mais dinheiro, porque o POS é exatamente assim. Você aloca uma parte do seu dinheiro, deixa parada, e aquela parte vai rendendo juros ali, que é justamente a validação dos blocos. Então, quem tem mais vai ter mais cada vez. E olha só, por exemplo, o que acontece aqui nesse caso. A mineradora Core Scientific, que é a maior mineradora de Bitcoin americana listada em bolsa, pediu recuperação judicial. Isso aqui é extremamente positivo para o Bitcoin. Isso mostra a questão do problema que a gente está falando. Olha só, os caras investiram, tiveram que investir, compraram um monte de core para fazer lá a mineração do Bitcoin, coisa e tal, criaram uma instalação grande para isso, e o Bitcoin caiu de valor, então agora não está se pagando mais, os caras vão à falência. Isso nunca aconteceria com o POS. O POS, o poder se cristaliza. O cara que tem muita grana, ele bota lá e pronto, ele nunca vai perder aquele dinheiro que está lá. No Bitcoin é risco. No Bitcoin você tem que se esforçar para conseguir gerar realmente o valor lá, fazer realmente uma prova de valor, totalmente independente da própria moeda, para você poder continuar gerando a validação, gerando a mineração do Bitcoin. Enfim, é isso que eu falo. Gente, esquece criptomoedas. É Bitcoin e ponto final, em termos de moeda. Agora, você pode usar como uma... Pode ter algumas moedas para você fazer alguma atividade específica. Por exemplo, outro dia eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Safe Source, explicando como é que compra um número anônimo do Telegram. O Telegram agora tem uns números anônimos que você pode comprar. O que o Telegram fez? Ele criou uma moeda, Tom, que é a moeda do Telegram. E aí, já que eu tenho que comprar o número, eu comprei algumas moedas dele para fazer esse negócio de registrar o número anônimo. Mas, repara, não é uma moeda de uso amplo. É uma coisa específica daquela... Isso eu acho que tem futuro. Podem haver sites, podem haver aplicativos, ou coisas assim que tenham a sua criptomoeda própria. Mas, veja, isso, de novo, não vai valorizar. Isso não é um dinheiro de verdade, né? Não é um investimento. Aliás, nem o Bitcoin é um investimento. O Bitcoin é moeda. Você pode investir moeda, mas ele é uma moeda, não é um investimento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.